Música Chega o final do ano, férias escolares é quando começa a preocupação dos pais com as matrículas dos filhos. E olha, os especialistas alertam, os gastos de fim de ano não podem comprometer os custos escolares. Nesta escola que fica na zona sul da capital, os preços estão em um painel logo à vista de quem chega. A Jerosilda, dona do local, disse que as promoções sempre são feitas no início do ano para atrair mais alunos. Bom, nós estamos trabalhando com um desconto, né? O desconto na primeira parcela, que independente de qualquer série ou não, o aluno vai ter um desconto muito bom na nossa primeira parcela. E a partir da segunda em diante, que são 12 parcelas do ano letivo, também a partir da segunda ele terá um bom desconto. Nessa época do ano, os pais devem ficar atentos aos valores, períodos e as vantagens que cada escola oferece para o seu filho. Mas também não pode esquecer dos reajustes na matrícula. De acordo com a Lei nº 9.870, de 1999, as escolas particulares precisam realizar as comprovações de seu índice de reajuste de mensalidade. Para o sindicato das escolas particulares, fica a critério da instituição estabelecer a tabela de preços e definir os reajustes a cada ano. O mercado hoje também, ele manda, né? Então ele tem um público que possa pagar um reajuste, que suporte um reajuste de acordo com o que ela quer implementar, de X. O Sinep, ele apenas orienta a questão da planilha, orienta a questão da lei, mas não tem nenhuma influência sobre o percentual de reajuste de cada escola. Segundo este economista, a variação de reajuste para 2019 fica entre 5% e 9%. Por isso, os pais precisam ficar atentos com as compras de fim de ano e outros impostos fixos. Manaus está em terceiro lugar entre as capitais com maior índice de inadimplência. E as pessoas ficam naquela situação. Por um lado, tem que gastar no Natal, na ceia, nos presentes, tem que pagar a escola do filho. Mas por outro lado, fica aquela coisa, minha festinha, o presente do meu filho, o presente da minha... E, de novo, entra o aspecto. O aspecto cultural de um lado e o aspecto do planejamento e da racionalidade econômica do outro lado. Falta pouquinho para o Natal e Réveillon, né? Por isso, muitos consumidores já estão em busca de produtos típicos dessa época, como o peru e o pernil, por exemplo. E se especialistas dão dicas de como economizar substituindo alguns tipos de alimentos sem comprometer a qualidade da ceia. Creuza é dona de casa e foi a esse supermercado, na zona centro-sul da capital, para escolher os produtos da ceia natalina. E na casa dela, toda a família se uniu para cooperar. É dividido que eu tenho 10 irmãos aí que se juntam e fazem a ceia. Cada um leva um prato? Cada um leva o seu prato, é. Fica mais barato? E fica. Faz em conta, né? De acordo com os economistas, o amazonense pode economizar de 10% a 15% na ceia natalina. Na substituição de produtos industrializados para produtos regionais. E também na ceia compartilhada, aquela onde cada um dos parentes leva um prato específico. Se você substituir por produtos regionais, um exemplo é nozes. Nozes não são da nossa região, mas a castanha. A castanha pode substituir e é da nossa região. Então, com a substituição de alguns produtos, as frutas cristalizadas por frutas naturais, deixa até um ambiente mais bonito, uma decoração mais bonita das nossas frutas regionais. E isso vai fazer com que tenha uma média de redução entre 10% e 15%. A maior parte dos consumidores diz que os preços estão acessíveis, mas a procura ainda é tímida. Pernis, Chesters e o bacalhau são os produtos mais procurados. Essa panificadora pensou em quem não quer passar o dia de Natal na cozinha e oferece kits natalinos. A mesa é completa e quem escolhe é o cliente. E aí ele vai escolhendo ali desde os pratos principais, peru, chester, pernil. Aí vai para os acompanhamentos, né? Que a gente tem arroz, salpicão. Até os doces, né? A tradição da rabanada, até um red velvet, enfim. Aí tem uma variedade muito grande. O que os consumidores têm feito mesmo é pesquisar para que a ceia desse ano possa, além de ser saborosa, também caber no bolso. Tem que pesquisar. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Eu te espero. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo.